O que é o Johnny Test? 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 O hiperfeiro, mas ainda está no estágio inicial. Deu certo com os ratos. Já podemos usar na festa. O hiperfeiro funcionou bem com ratos, mas ainda não sabemos como vai funcionar com os humanos. Ou com irmãos. O que é o Johnny Test? O que é o Johnny Test? O que é o Johnny Test? Olha, se você quer que uma garota dance com você, precisa decorar uma frase de efeito. Que frase? Na hora certa, você fala uma coisa romântica para ela. Se você fosse uma meleca, eu te tirava primeiro. Beleza. Essa faz um sucesso. Demorou. Vamos ser dois monstros de festas super maneiros. Sobre a festa, Johnny, não vai dar para a gente encaixar você e o Duque na lista de convidados. O quê? Tem que deixar a gente ir. Nós até ensaiamos uma dança maneiríssima. E a gente se amarra numa festinha. Demorou. Olha aí. Olha o meu. É, de repente, a gente pode dar um jeito de encaixar vocês na lista. Claro, se nos fizerem um favorzinho científico. A gente faz qualquer coisa. É um hiperfeiro super maneiro. Aumenta seu nível de feromônio e na mesma hora você fica irresistivelmente atraente para quem encontrar pela frente. Ele não vai beber isso. Quer dizer que não querem participar da melhor festa do mundo? Você vai perder salgadinhos de queijo e dança. Ou a garota mais bonita e popular da sua escola, Janette Nelson Jr. Me ganharam com um salgadinho. Maneiro aí. Esse lance aí é a maior viagem. Ok, que efeito colateral vai rolar? Perda de cabelo, perda de dente, perda de bumbum. Você está com ciúme porque o Johnny é um amor. Você é mesmo um amor, Johnny. E vê se não esquece de distribuir na escola amanhã esses convites digitais personalizados para a festa. Principalmente este aqui para o... E eu? Escola secundária de Fork Belly. Gente, olha só o Johnny! O Johnny está lindo! Ele devia ter seu próprio reality show. Johnny! 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 Muito maneiro! Johnny! Você está maneiro, brother. Você anda malhando ou tomou banho? Eu só estou descansando. Aí, se liga só. Vai na festa das minhas irmãs porque vai ser muito legal e mais animada do que eu. Valeu. Até a noite, Johnny. Super bacana. E aí, Janet. Convite para a festa das minhas irmãs. Hoje à noite. Esquece, bobo. Eu não vou mesmo. Eu... Eu adoraria ir à festa na sua casa, Johnny. Demorou. A gente se vê às sete. Pode desmaiar, gata. Ah, tá bem. Resposta aos convites chegando. Eu não perderia essa. Will the Beast. Claro que eu vou. Gil Sa. Eu vou. Gil! Ele vai estar aqui em uma hora. Temos que tomar o hiperfeiro para ficarmos mais bonitas e mais atraentes que o Johnny. Talvez essa fórmula precise de mais uns testes. Que ótimo. O Gil vai estar todinho na nossa festa e a gente perdeu a arma secreta para... Oh, puxa. Ainda tem o Johnny. Johnny. O cabelo e os dentes dele caíram. Mas o bom é que o bumbum continua lá. Olha pra mim. É necessário. Se alguém me vir assim, eu tô ferrado. Pra sempre. E eu vou virar o nojento, o xexelento, o lazarento, o fedorento. Ah, esqueceu de o careca. Que tal o careca nojento e fedorento? Eu não posso ser visto com essa aparência. Faça alguma coisa. O quê? Fiz alguma coisa. Por que dei a ele o tênis quicador atômico? Ah, é? Eu vou mostrar pro papai o careca nojento e fedorento. Espera. Posso dar um jeito nele, por enquanto. Ganhei um estojo de maquiagem da Tia Bernice de aniversário. Tá. E depois da festa, quando eu já tiver dançado bastante com... Que eu? E ele já for meu namorado? A gente pode trabalhar no antídoto. Seu namorado? Como é que é? Por que eu inventei essa cilada no chão? Também vai precisar de cabelo. Festa. Oi? Vamos logo começar esta festa. Mas se as luzes apagarem por um segundinho, a festa acaba. Depressa, eles estão chegando. Pronto. Você está incrível. Estou? Do que? Você está ótimo, Johnny. As mulheres vão te adorar. Não deixe ele perto de ninguém e vai comer mais. Cachorro segura garoto no canto. Oi, bem-vindos à nossa... Festa! Está na minha hora. Agora eu vou lá e vou arrebentar. Pode crer, já está arrebentando. Mas eu ainda não te ensinei os passos da outra dança. O que deve levar a noite toda naquele cantinho ali. Aê! Saca só! Siliste! Aê! Ih, quem deixou aquilo aberto? Puxa vida, eu não sabia que vocês duas eram tão legais. A festa de vocês está maneira, pode crer. Oi, Gil. O que acham de nós irmos para a pista de dança? Tudo bem, Gil. O que aconteceu? O que aconteceu? Janet Nelson Junior. Se você fosse um dedo longo, eu tirava a meleca com você. Ah! Perdeu até a fala, não é? Saca só como eu danço. Aqui estamos, moças, então... Desculpa interromper, mas eu vou embora. Porque seu irmão não é uma bola de cera de ouvido ambulante. Ah, puxa vida. Eu acabei de lembrar que eu tenho que ir para casa para vomitar. Ah! Nós também! Mas a festa só começou. E o Johnny já terminou. Eu vou fazer todo mundo da escola começar a chamá-lo de ucareca, nojento e fedorento. E dizer para ninguém mais vir a essas suas festas horrorosas, nunca! Tá. Apagar as luzes! Parece que a festa sem luz está fazendo o maior sucesso. Ei! Eu ainda estou horrível! Ah, Johnny, você disse que queria ser monstro de festa e... Você é? E estragou a nossa festa! Agora só tem uma coisa que a gente pode fazer antes que o papai note as luzes apagadas. Eu sabia! Eu mandei não apagar as luzes, meninas, meninas! Você disse que havia um antídoto! Uma transferência emergencial de feromônios. Vai melhorar a aparência do Johnny, mas esgotar e drenar os doadores. E onde vai encontrar os doadores? Eles têm que ser parentes. Abra esta porta! Eu sei que as luzes estão apagadas e eu avisei que deviam ficar acesas. E aí, pai? A gente está curtindo muito a festa. Muito obrigado por permitir a comemoração. Amamos o senhor. Ah, tá. Então tudo bem. Johnny, você está muito bonito. Está mesmo? Eu que o diga. Antes eu achava ele feio, mas agora está um gato. Sou polúvel. Vamos dançar! Festa maneira, Johnny! Você é demais! É, festinha maneira! Aí, sabe que se vocês fossem melecas, eu tirava... Peraí, vocês são melecas. Ah, não tem espírito esportivo, não! Impedidor Radical de Crime Versão Brasileira Delarte Rio Alvo radical em nossa mira radical! Vamos nessa! Totalmente Radical Tá, eu me rendo! Podem levar o dinheiro! Resguicho Vermelho Valeu! Hã? Radical! Lanchonete Todos os refrigerantes Proibido animais Quadrinhos Ele é uma criança com uma doença rara, não é um cachorro Aí, cadê o esguicho vermelho? Queremos sentir o sabor do esguicho! Todas as entregas têm sido roubadas por uns caras radicais Não tem esguicho vermelho em lugar algum Não tem esguicho vermelho! Não vai me dizer agora que não tem queijitos crocantes também O caminhão acabou de chegar O caminhão acabou de chegar Oba! Radical! Não temos mais queijitos crocantes Não tem queijitos crocantes Radical! Fechado! Radical! Esses jovens desordeiros juntos têm realizado roubos radicais E são tão radicalmente difíceis de serem apanhados Que os chamamos de... Pessoal do mal radical? Não, mas essa é boa Ficamos com essa E querem que a gente ajude a levar esses bobos radicais pra prisão Na verdade, queríamos que nos emprestassem esses seus veículos Nos restarão poucas viaturas pra caçá-los Se nos emprestarem, esses ingressos para o show do Grito Alto hoje à noite são seus Do Grito Alto? Nossa favorita e a melhor banda de rock do mundo! Particular a parte, Grito Alto É isso aí? Direto aos scooters poderosos! Saída! Ok, ao super mini carro espião, agora É muito pequeno É, não adianta Precisamos de alguém tão radical quanto esses radicais para pegar os... radicais Mas quem? Roubaram todos os esguichos vermelhos e queijitos crocantes Se houvesse um jeito de ajudarmos a deter esses bobos radicais que levaram nossos lanches, eu... O que foi? Carro legal, vamos deter esses adolescentes radicais e ter novamente nosso lanche favorito É, que botãozinho é esse? Tá, isso responde a minha pergunta Johnny, o pessoal do Mal Radical acabou de roubar todo o açúcar de pork belly Radical! Mais! Mais! Radical! Em nome dos lanches e doces da cidade, vamos detê-los! Ô gente, eu tô perseguindo o pessoal do Mal Radical Pressione o botão Garra Gigante, pode apreender até 800 toneladas Isso deve deter o caminhão e o pessoal do Mal Radical Entendido, mas antes eu vou pressionar o botão Música no ar Ih, que legal! Johnny, o pessoal do Mal Radical está em rota de colisão com um ônibus cheio de cidadãos e idosos Não esquenta, se o sinal estiver vermelho, o pessoal do Mal sabe parar Né? Nós não sabemos o que é parar Temos que parar aquele ônibus Mas que tal salvar o refrigerante, os quengitos crocantes e o açúcar? Tá na hora de salvar os idosos E qual é o plano mesmo, hein? Radical! O garoto radical com cabelo de labareda radical no chão O radical! Pegamos o procurado pessoal do Mal Radical Mas são mais jovens e um deles é muito peludo Vocês dois ganharam passagem para centro de detenção de segurança máxima Sun Pork Belly Onde serão punidos em toda extensão da lei Para menores Como é que é? Não somos o pessoal do Mal Radical Ele tem razão Estão conosco? Segurança nacional e tudo Vocês vão embora e tomem um café Temos que deter o pessoal do Mal Radical Antes que seus roubos radicais ponham mais pessoas em perigo e... Não queremos perder o conserto do Grito Alto Grito Alto em turnê Radical! O ônibus de turnê do Grito Alto desapareceu Eles sumiram O que este botão faz? O que esses idiotas radicais fariam com o esguicho vermelho, os petiscos de queijo e o ônibus do Grito Alto? Talvez eles planejem fazer um tipo de super estranha radical Ou então uma festa super alto astral Veja com a polícia registros de reclamações de barulho em Pork Belly E o que este aqui faz? Ou é um botão de embelezamento Ah, deixa eu experimentar Este lugar tem de tudo, gente Cinco pessoas reclamaram de barulho num porão neste local Duque, meu bom, acho que vamos invadir uma festa particular radical Mas não esqueça, se vocês os pegarem, o mérito é nosso Radical! Tá legal, podemos ir, temos um grande concerto esta noite, vamos nessa Não, ninguém interrompe nossa festa radical, exceto os mais radicais! Pessoal do mal radical, seu reinado de sequestrar lanchinhos e bandas de rock acabou! Hum, eu acho que a gente devia fugir! Atrás deles! Precisamos de refrigerantes Queijitos são importantes também Aperta o botão de música dos anos 70 Ah, vamos embora! Vem embora! Perseguir o pessoal do Mal Radical é legal. Mas não dá pra pegá-los. São muito radicais. Prove o sabor radical dos guichos. Ah, se não podemos pegar o bando radicalmente, vamos encurralar o bando radicalmente. Centro de Detenção de Segurança Máxima Sun Pork Belly. Ok, como é que nós subimos até lá? Nós não, você. Se eles querem o radical, vamos dar a eles o radical. Radical! Oh, isso é tão radical. Como é que se entra aí? Vocês só precisam da senha secreta. E qual é? Nós somos o pessoal do Mal Radical e fomos nós que roubamos todos os lanches e a banda Grito Alto. É isso! Mas não é fácil, vamos agarrar os heróis. Nós somos o pessoal do Mal Radical e fizemos todas as coisas que o cabelo de Labareda disse. Radical! Graças à ajuda de vocês, o pessoal do Mal não vai mais roubar tudo em Pork Belly. E nós ficamos com mérito. Mas ainda não há nenhum sinal dos caminhões de refrigerante, nem de queijitos e do Grito Alto. Ah, mas que pena. Prometemos que se virmos alguma coisa, avisaremos imediatamente. E pra salvar a nossa pele, mais uma canção para Susan, Mary, Johnny e o garoto esquisito com a doença do pelo. Quatro, cinco, seis! Quatro, cinco, seis! Quatro, cinco, seis!